Olá! Bem-vindo ao canal Charles Audiobook. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para sempre receber em primeira mão os vídeos, audiobooks publicados. Obrigado por estar aqui e Deus os abençoe. Resumo de Neuromarketing, Derenbride No resumo de Neuromarketing, você descobrirá como aumentar o engajamento e a influência sobre as pessoas, a fim de transformá-las em clientes. Todos os dias. O tempo todo. Excesso. Excesso. E mais excesso. É assim que nosso cérebro enxerga a manada de informações que chegam até nós, diariamente. E é sobre isso que Derenbride fala em seu livro, Neuromarketing, como a neurociência aliada ao design pode aumentar o engajamento e a influência sobre os consumidores. Mas, não é só sobre isso. Derenbride apresenta uma série de ideias e conceitos. Comprovados. Que revelam como nosso cérebro reage a cada nova informação que nos é apresentada. Por meio de estímulos visuais e adutivos. No livro, o autor explica que apenas uma pequena parcela de informação é percebida e absorvida pelo cérebro. E, diante disso, reagimos de alguma forma, o que por sua vez, atua em nossas escolhas e comportamentos. Quem é Derenbride? Derenbride formou-se em métodos de pesquisa psicológica pela Universidade de Londres. E conta com uma vasta experiência na área de neuromarketing. Derenbride é cofundador da Neuroco, assim como também ajudou a fundar a The Mind Lab. Sem contar que, Deren também é chefe de insights na Neurostrata. Considerado pioneiro na área da neurociência do consumidor. Seu trabalho visa oferecer soluções em diversos campos, como, por exemplo, na área de marketing, design, desenvolvimento de produtos e relações públicas. Sempre com foco nas possibilidades apresentadas pela neurociência. Resumo de neuromarketing. No início do livro, o autor apresenta sua visão futurística do que ele chama de neurodesig. De acordo com Deren, o neurodesig é a aplicação de insights da neurociência, assim como da psicologia, para o desenvolvimento de designers mais eficientes. Ainda segundo o autor, pode-se dizer que a ideia do neurodesig tem como base diversos campos que são capazes de nos ajudar a compreender o porquê das pessoas reagirem de determinadas formas achar os diferentes tipos de designs. Nesse sentido, mesmo que tudo aconteça de forma, aparentemente irracional, os comportamentos seguem alguns padrões. E, Deren explica que isso está diretamente associado à maneira como recebemos e analisamos as imagens. Ainda no primeiro capítulo, o autor explica que os usuários da internet são intuitivos e muito impacientes. Por isso, de modo geral, focam nas imagens. Como resultado disso, nossos cérebros estão sendo hiperestimulados e, diante de tanta informação, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com diferentes tipos de transtornos psicológicos, como o TAH, por exemplo. Deren comenta ainda que, embora as telas digitais tenham tornado mais fácil medir a eficácia de um design, elas também têm exercido forte influência sobre nós e isso altera a forma como o nosso cérebro decodifica as informações que recebemos. Neuroestética No livro Neuromarketing, Deren também fala sobre a neuroestética, que, por sua vez, representa a aplicação de insights da neurociência à estética, cuja finalidade é compreender o que os indivíduos admiram nas imagens. Isto é, por que determinada imagem chama mais atenção que outra. E assim por diante. O autor explica que, ainda que as respostas pareçam óbvias, como, por exemplo, se encantar com imagens de filhotes e querer protegê-los, essa ação nos remeta ao nosso instinto primitivo de proteger os filhotes contra predadores. Os resultados de inúmeras pesquisas mostram que uma parte específica do cérebro é ativada. O córtex órbito frontal medial Portanto, isso demonstra que temos uma maneira física e não apenas intuitiva de quantificar o que é bonito ou feio, ou mais ou menos, interessante. E isso é novo para a ciência. Em resumo, a neuroestética estuda o que há de universal em nossas predileções, a fim de compreender como o cérebro decodifica o mundo. Fluência de processamento Mais adiante, Deren fala sobre a importância de fazer os designs soarem mais intuitivos. O autor cita a fluência de processamento, onde, por meio de um design minimalista, sem grandes ramificações, o cérebro consegue reagir com facilidade às imagens. Isso acontece porque o cérebro busca otimizar processos, com o objetivo de poupar energia. Por isso, cria-se uma resposta rápida sobre um estímulo visual mais fácil de ser compreendido. Ao contrário do que se espera, diante de um design mais complexo e repleto de informações. Deren também cita a familiaridade como um agente condutor importante para assimilarmos formas com facilidade. Isso acontece porque tudo o que é familiar se torna fácil de identificar, pois já compreendemos antes. Em síntese, a fluência de processamento pode ser descrita como a rapidez e facilidade que os indivíduos têm em compreender uma imagem ou ainda decodificar o significado dela. Portanto, o cérebro gosta de imagens que considera de fácil processamento. Design multissensorial e emocional Num dado momento, Deren fala sobre as primeiras impressões que o cérebro tem quando vê uma imagem pela primeira vez. Ele apresenta os usuários da internet como fonte de estudo e explica que, geralmente, as pessoas na web levam 0,05 segundos para formar uma opinião sobre uma página. Essa opinião tem como base um julgamento emocional. De acordo com o autor, as empresas estão começando a se atentar para a necessidade de considerar as reações não conscientes dos clientes sobre determinado produto ou serviço. Essa consideração é importante porque todo consumidor passa pela transferência de sensação, onde um design desperta algum tipo de sensação. Memória afetiva no cliente Como resultado, ele tende a gostar ou repelir o produto ou serviço que está vendo. Deren também explica que é possível ativar diversos sentidos através dos efeitos visuais, principalmente quando combina-se os efeitos visual e sonoro. Isso porque o cérebro consegue identificar uma cena por meio da união desses dois fatores, causando uma reação multissensorial no corpo. Persuasão visual e economia comportamental Sob o mesmo ponto de vista, no livro Neuromarketing, Deren toca em um ponto importante. Como as pessoas são influenciadas por imagens e o que as levam a consumir determinados produtos? Deren cita a tal propaganda subliminar, onde acreditava-se que ao inserir palavras ou imagens de forma rápida em uma propaganda, por exemplo, era possível induzir alguém a comprar tal produto. Seria uma forma de hipnotizar o cliente. Obviamente que isso não é verdade. Quer dizer, esse tipo de propaganda subliminar não era usada e ainda não é. Porém, a ideia de induzir a mente humana através de propagandas estimulou muitos profissionais de marketing. Afinal, muito do que vemos ou ouvimos de forma inconsciente sem prestar atenção, de fato, pode nos influenciar. Portanto, a persuasão visual nem sempre é consciente e claro que isso influencia a economia comportamental. Por fim, entende-se que sim, o design afeta o comportamento das pessoas. Por isso, ao mudar o design é possível influenciar pessoas com o objetivo de convertê-las sem grandes dificuldades. Daí, a ideia de que é possível influenciar as pessoas com relação às suas escolhas econômicas. Deren finaliza a sua obra colocando em xeque uma questão pertinente. Ainda que o NeuroDESIG tenha o potencial de humanizar os negócios racionais, será que caminhamos para uma desumanização do processo do design em si? Fica aí a questão. Fonte, resuma o de livros. Se gostou, compartilhe. Se tiver interesse em adquirir o livro, deixaremos um link na descrição do vídeo. Compra segura na Amazon. Obrigado e volte sempre. Um tchau e obrigado do Charles. Te vejo no próximo vídeo, Audiobook.